Parece uma rosa De longe a formosa É toda recalcada Alegria, yeah, incomoda Venenosa, yeah, yeah Erva venenosa, yeah É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel De longe não é feia Nem foge uma seia Cuidado não há toque Ela é má, pode até te dar no chão Venenosa, yeah, yeah Erva venenosa, yeah, yeah É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se força como louca A chata vem à boca Parece uma bruxa, um anjo mau Descansa todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chapa! 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 Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, yeah, yeah Erva venenosa, yeah, yeah É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se força como louca A chata vem à boca Parece uma bruxa, um anjo mau Perdeça todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chapa! Por Station Descansa na Descansa na Qucribe Seu veneno é autor T T R 你 Em O Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.